É o Bruno Moreira Trazendo o trepzeiro ao povo Tô com saudades da igreja Sei que o pastor está orando Ele não desistiu ainda Pela minha vida jejuando Eu quero voltar pros caminhos E pras orações Mas sozinho eu não consigo Me ajuda, irmão Foram poucos minutos pra entender A tristeza bateu nesse pecador Que foi escolhido da zona sua E o chamado me despertou Com o amor real que falta em mim Vou deixar o meu vaso se transbordar E faço o seu querer naturalmente Oh Jesus, que aumenta a minha fé Sem igual o bem sempre vence o mal Sempre sonhei que um dia eu ia pregar Parece que esse sonho agora vai se realizar Oh Jesus, que aumenta a minha fé Sem igual o bem sempre vence o mal Sempre sonhei que um dia eu ia pregar Parece que esse sonho agora vai se realizar É o Bruno Moreira É o Bruno Moreira Trazendo o trepizeiro Trazendo o trepizeiro Foram poucos minutos pra entender A tristeza bateu nesse pecador Que foi escolhido da zona sua E o chamado me despertou O amor real que falta em mim Vou deixar o meu vaso se transbordar E faço o seu querer naturalmente Oh Jesus, que aumenta a minha fé Sem igual o bem sempre vence o mal Sempre sonhei que um dia eu ia pregar Parece que esse sonho agora vai se realizar Oh Jesus, que aumenta a minha fé Sem igual o bem sempre vence o mal Sempre sonhei que um dia eu ia pregar Parece que esse sonho agora vai se realizar É o Bruno Moreira Trazendo o trepizeiro